E gente, salve Pinduca, alto partido, samba de verdade, samba com amor Abenção Tia Lúcia, Abenção Tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café Abenção Tia Lúcia, Abenção Tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Abenção Tia Lúcia, Abenção Tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café Abenção Tia Lúcia, Abenção Tio José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Abenção Tia Lúcia, Abenção Tia Lúcia, Abenção Tio José A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Samba de verdade Samba do amor Samba do amor Samba do amor